MÚSICA Fala aí, gente! Tô jogando aqui pra fazer mais um vídeo do canal Daniel Leite Depois eu vou fazer aqui mais um vídeo de Naruto Depois eu vou fazer um vídeo falando sobre as bijus, né? As bestas com cauda Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Começando pela criação das bijus Há muito tempo, antes da criação das vilãs ninjas Existe uma criatura gigantesca chamada Jubi Ou em português, 10 caudas E essa criatura criava uma destruição em massa muito grande para as pessoas que existiam naquela época Então, o Rikudo Senun, o Sabe de Seis Caminhos Hagoromo, o Totsuki Usou seu chakra pra selar o Jubi dentro dele, né? Pra ele parar de destruir as coisas Aí ele meio que virou o primeiro Chinchuriki da história, né? Da história ninja Só que ele sabia que quando ele morresse, né? O Jubi ia voltar, né? Ia voltar a destruir as coisas Então, ele usou seu Jutsu chamado de criação de todas as coisas Pra selar o chakra de nove bijus diferentes, né? Ele separou o Jubi em nove partes E elas são as bijus que a gente conhece hoje, né? Cada um com caudas diferentes, né? Uma cauda, duas caudas, três caudas Cada um tem uma cauda diferente E seu Chinchuriki diferente Então, vamos falar sobre cada uma delas Uma por uma Primeiramente, o de uma cauda Shukaku O Shukaku, ele é um guaxinim, né? De areia Ele, como poderes, ele tem a defesa absoluta Que é uma das coisas que ele mais se orgulha de ter, né? Ele tem o poder de areia, né? Ele pode se desfaz em areia e tudo lá Ele também tem o selama adiçoado em todo o seu corpo, né? Ele pode criar Jutsu usando o elemento de magnetismo E, é claro, ele tem uma força incrível, né? Além de ter dança de chakras e poder criar a Biju-dama Quer dizer, na verdade, todos os Bijus podem criar a Biju-dama, né? E ele teve dois Chinchurikas na história, né? Que foram um velho chamado de Bunpuku e o Gaara, né? No qual, uma das suas características, né? É não deixar o seu Chinchuriki dormir, né? Porque se ele dormir, aí o Shukaku vai dominar o corpo dele, né? Ele é um cara bem arrogante, bem metido, né? Que gosta de brigar com tudo, né? Ele é bem chato, assim, né? Ele tem uma rivalidade muito grande com a Kurama Por causa que a Kurama considera ele mais fraca Porque ele tem uma cauda E ela se considera a mais forte, né? Por causa que tem nove A gente tem meio que essa rivalidade Mas o Shukaku é legal Eu gosto dele, é um dos primeiros Biju a aparecer, né? Junto com a Kurama, lá no Naruto clássico, né? Teve várias cenas massas, como o Gaara, né? Sendo dominado por ela Tanto com o Naruto na guerra, lá, né? Na guerra que eles têm entre as aldeias E então, o Shukaku Esse é o nome do primeiro Biju Duas Caudas Matatabi A Matatabi é tipo uma gata flamejana Que tem um aspecto flamejante Que tem um fogo azul E tem, além de ter dois olhos de cores diferentes Amarelo até verde E com poderes Ela tem liberação de fogo A aparência dela já condiz com suas habilidades, né? Ela também, por ser um gato, né? Ela tem um felino, né? Ela tem uma grande velocidade e força, né? Podendo lutar muito bem contra seus adversários Sua Chinchuriki é a Yugito, né? A Yugito, ela... Elas duas tem uma relação muito boa, né? De Chinchuriki e Biju Ela é bem gentil, né? Com as pessoas Ela é bem educada e tudo Ela não tem esse negócio dos outros Biju, não Ela é bem diferente Ela não tem esse ódio por humanos e tudo, não Ela é bem legal E uma ótima Biju Três Caldas Isobu O Isobu, ele é meio que várias criaturas marinhas combinadas Mas lembra mais uma tartaruga, né? Ele tem como habilidades na água Ele pode controlar a água, né? Usar suitons Liberação de água, né? Pra correr mais rápido na água Ele também pode criar uma névoa Tipo, um genjutsu da vida, né? Pra... Com um efeito alucinóxico Pra fazer com que o inimigo veja Grandes desafios, né? Pela frente Ele também pode criar mini-clones dele mesmo E fora d'água Ele mostrou uma habilidade bem parecida Com a do Bala de Canhão do Ben 10, né? Ele tem as habilidades de... Ele meio que consegue virar aquela forma de esfera, né? E... Além de criar uns espinhos, né? Semelhante ao Bala de Canhão na sua forma suprema E aí ataca o inimigo Ele também tem uma habilidade que tem que ele se endurece, né? Semelhante ao Metapóide de Pokémon, né? A habilidade de se endurecer E... O Isobu, ele teve Deus Tinchuriki, né? Que foi a Rin, né? A mesma Rin... É... Parceira do Kakashi e do Hopi, né? E também o quarto Mizukage... O quarto Mizukage, Yagura O Isobu também é um biju bem quietinho, né? Meio tímido, mas tem uma das melhores resistências Ele é um dos únicos Tinchuriki Dos únicos bijus que teve uma saga toda focada nele, né? Que foi aquela saga lá do... Yukimaru, né? Que conseguiu controlar ele Aí aquela disposta de Akatsuki Que queria selar o Isobu na estátua lá Pra reviver o Jube E também teve a vila de Konoh, né? Que queria selar ele e tudo E atualmente ele é um... Um biju livre, né? E bem legal O Atro Caldas Son Goku Isso mesmo, você não me vê errado É Son Goku mesmo Aquela é... É tipo homenagear o Goku Dragon Ball mesmo E além de ele ser baseado naquela lenda antiga do Japão Do Makatau, né? Bom, aí como sendo um biju Ele tem várias áreas de chakra Além de fazer a biju dama E ele consegue criar um estilo lava, né? Uma coisa bem destacável dele É... Assim ele pode criar várias coisas Como vulcões, é... Também com as pedras de magma É... Até uma armadura bem forte de lava, né? Além de ter uma força bem grande, né? Podendo jogar o Hashibi pra longe É... E como o Chinchuriki Ele teve o Roshi, né? O Roshi, ele deu os 40 anos, né? Ele tem uma... O Son Goku, ele tem uma rivalidade com os humanos, né? Ele meio que acredita que os humanos Eles são criaturas muito péssimas Pra que eles casaram o Son Goku, né? No passado E ele acreditou na força dos primatas, né? Sucuri, esquadrão, desmata, 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 desmata Eu acho que vocês nem conhecem esse tema que é meio antigo Por mais... Quem entender a referência, deixe aí nos comentários É... Mas voltando O Son, ele é bem gentil com seus outros irmãos, né? Os outros bijus Além de ser grado o respeito do Naruto Eles viraram amigos, né? Durante a 4ª Guerra Ninja lá E tudo foi... É bem legal Acho legal essa referência que eles fizeram na Dragon Ball Dando o nome dele de Son Goku É... E ele é um biju bem... Bem criativo, né? Assim, baseado nessa lenda aí Cinco Caldas Kokuo O Kokuo, ele é meio que um golfinho, né? Que é a cabeça de golfinho, mas o corpo de um cavalo, né? E ele, como principais habilidades, ele é veloz, né? Assim, como um cavalo Também pra criar... Um... Um estilo ferrugem, né? Meio que é uma habilidade... É característica dele Ele tem como Tinturku Han, né? E além dele ser um dos bijus mais quietos, né? Ele não é um biju tão destacável, não, né? Mas é bem... É legal Ele tem uma aparência bem maneira, né? Uma aparência assustadora, né? Aquela cara lá dele e tudo Mas é bem legal Sexta biju Seis caudas A Saiken Saiken é meio que uma lesma gigante, né? Ela tem a habilidade de Suiton também Só que tem uma habilidade única dela Que ela consegue disparar uma substância corrosiva Que pode corroer o inimigo na hora, né? Ele pode disparar tanto de forma de gás como líquido E seu Tinturki, né? Foi o Takata, né? Que ele apareceu até no anime, né? Numa saga lá É... Pronto, acho que foi na saga do Sora, né? Acho que foi Lá no convencionário tipo de ainda, né? Mas foi extraído pela Akatsuki E a Saiken, ela meio que é biju bem gentil, né? Ela é gente com as pessoas que ela convive mais Ela se considera arrogante, né? Ela também tem alguns atos impulsivos Como mostrado no anime Sete Caldas Showman O Showman, ele é um inseto voador gigante Um besouro todo É uma coisa assim Ele tem várias asas, né? Que são as caldas dele e tudo Aí você tem a habilidade dele a voar Além do que ele cria um pozinho assim E... Como sendo um besouro Suas principais habilidades são a morder, né? Que consegue morder e dar uma tipo cabeça Com aquele negócio que ele tem aqui, né? Tipo um capacete, né? Ele tem a sua chinchuri Que é a Fu, né? A Kunoichi Fu E eles têm uma relação bem legal, né? Bem interativa e tudo bem Boa desde o começo até o fim E ele é denominado... Ele se autodenomina o sétimo sortudo, né? Ele tem o orgulho de ser biju e tudo É... Além de que ele é um dos bijus mais divertidos, né? Eu gosto dele Ele é um biju de diferença Porque ele é divertido, né? Esse jeito, né? Esse jeito tipo agressivo Como os outros bijus, não É um biju bem interessante Oito caudas, né? A gente conhece muito bem A gente que assistiu na área do Chipudem É o Gilkey O Gilkey, ele é tipo um polvo Só que tem a cabeça de um toro, né? Porque tem aqueles chifres lá E... Uma das suas principais habilidades é aquele... Por ser um polvo, né? Ele tem aquela tinta, né? Aquela tinta preta que ele joga nos inimigos Que pode dar forma de ataque Além de poder criar até mesmo um clone dele, né? Os anos 70 Ele também... Ele é um gênio em combate, né? Dando até mesmo dicas a seus Team Churik No caso, ele teve dois Team Churik Que foram o Bi Azul E o atual Team Churik E melhor amigo O Killer Bi, né? Ele é um dos únicos que ainda tá vivo, né? Mas... É... Eu não queria dizer por causa que é spoiler Mas pra quem assiste o filme de Boruto, não é Mas enfim, eu vou dizer, né? Ele morre lá, né? O Killer Bi, ele morre Por causa que seu... Seu Biju é extraído, né? Biju sem Team Churik Que agora, ele é... Provavelmente, ele é livre, né? Agora É um... É... Assim como os outros, ele é livre Por causa que quando um... Um Team Churik morre Aí seu Biju também morre Mas depois no TPR é revivido É... Mas o Gilkey é um dos que eu mais gosto Por causa que ele é um dos bonzinhos, né? Dos mocinhos, né? Entre os outros Lá na 4ª Guerra Eram os maus, né? Porque ele estava sendo controlado pelo... É... Do Tensei Então ele e o Naruto, né? Era os que... Os Bichão lá, né? Que... O... As Biju que queria proteger todo mundo Da guerra, né? Eram os principais alvos da guerra O Gilkey Akurama Além do que... O Gilkey, ele lembra que um Biju Tem... Um personagem forte Ele lembra que difícil de se lidar normalmente Mas... Eu achei ele legal Ele tem uma personalidade boa É... E por último, né? O mais conhecido E mais amado do anime Kurama, né? A raposa do novo caudas Não preciso falar tanto os detalhes sobre ela Porque a gente já conhece muito bem Mas... Como eu falei dos outros, né? Direitos iguais É... A Kurama, ela... Ela é provavelmente a Biju mais forte Porque ela acredita, né? Que... É... O número de caudas É... Denomina a força Então ela é mais forte E o Shukaka é o mais fraco Mas ela tem... Como os outros Tem grandes reservas de chakra Além de ter... Fazer... Fazer a Biju Dama E... Tem um grande poder destrutivo Muitas forças É... Também pode disparar a liberação de fogo E ar Além de ter uma... Uma das habilidades De mais maneiras que apareceu Foi... A combinação com o Susan, né? Porque quando o Madara controlava ela Aí colocou um Susan, né? Uma armadura de Susan E foi... Bem louco Isso é uma das coisas... Meio das coisas que eu... Vi... É... Sendo explorada na Kurama É... A Kurama, ela teve vários Tinturkis Durante... Durante esse período do anime, né? Durante a história do anime A primeira foi a Amito, o Zumaki Depois foi a Kushina, o Zumaki Aí... A parte 1 No Minato Namekaze E a parte Yang No Naruto, o Zumaki, né? Também teve uma parte selada No... Tem uma parcelada no Sora, né? E também teve os irmãos Ouro e Prada, né? Que se alimentaram lá do Kurama e tudo, né? Aí... Tiveram os poderes dela É... Mas... O Kurama, ele é um... Um melhor biju de todos, né? Ele foi bem explorado durante o anime, né? Essas coisas, né? É... Apareceu primeiramente com uma cauda, né? No Naruto, tem aquele... Aquele manto da besta Aí depois ele dominou com duas causas Aí três... Aí quando era quatro O Naruto não conseguiu controlar E depois vem aquela fórmula miniatura da Kurama, né? Aí... Aí... Aí depois vem a Arca Esquelética Aí a fórmula verdadeira Aí depois o Naruto Ele foi o primeiro A conseguir amizade com a Kurama Controlar tudo É... Controlar os poderes dela e tudo É bem louco Bem legal É... Kurama é o meu biju preferido Além do que esse negócio de biju, né? Tipo ninjas que tem poderes Basados em monstros Que tem dentro deles Isso é muito... Foi muito show É... Uma das coisas mais criativas do anime, né? Então... Eu gostei muito Eu gosto muito das bijus E se vocês quiserem Eu posso fazer um vídeo Sobre os Team Churik, né? Falando sobre os Team Churik Na história deles e tudo É... Então é isso, né, galera? Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostar, deixa aquele like Se inscreva aí no canal Se não for inscrito Compartilhe com seus amigos Adicione os favoritos E ative o sininho aí embaixo Para receber as novas notificações Beleza? Então é isso Falou e tchau! 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 Tchau!